A partir da próxima sexta-feira, o Ministério da Fazenda vai bloquear cerca de duas mil casas de apostas online ilegais que atuam no Brasil. Após reunião ministerial para discutir ações para restringir as apostas, a pasta atualizou ontem a projeção de retiradas de bets irregulares do ar. Até então, o ministro Fernando Haddad falava em seiscentas empresas atuando de forma ilegal no país. O bloqueio a ser feito pela Anatel vai ocorrer de forma gradativa. Ao mesmo tempo, o governo vai definir um formato para o bloqueio dos cartões do Bolsa Família na utilização por apostadores. O Ministério da Fazenda e o do Desenvolvimento Social entendem que a definição será tomada após a realização do pente fino nas bets irregulares. Segundo o governo, a limitação de apostas via PIX está em estudo, mas sinalizou que esse meio de pagamento não deve ser suspenso. Por outro lado, o estudo do Banco Central, que apontou um gasto de cerca de vinte bilhões de reais por mês em apostas, também acendeu o alerta da Polícia Federal. A Polícia Federal está investigando o eventual uso de CPFs em lavagem de dinheiro das apostas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou que a pasta está avaliando as transações financeiras fora do comum.